A gente terminou, ela tá batidando É todo minuto, é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai A gente terminou, ela tá castigando É todo minuto, é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro Collin que te deseja vai Volta pro Collin que te deseja vai Minha galega, minha galega Minha Galega, volta pro colinho que te deseja, vai Minha Galega, volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha Galega, volta pro colinho que te deseja, vai